Vocês são puxa-sacos, covardes, falsos defensores de princípios e valores. Vocês coavam mosquitos, mas agora engolem camelos. Vocês procuravam ciscos nos olhos dos outros, mas vocês têm traves árvores nos seus. Guias cegos, vocês são uma vergonha por se esconderem agora. Tudo pra agradar os poderosos. Como é que vocês se aguentam? Fala, meus queridos! São seis e cinco da manhã, sejam todos bem-vindos aí. 22 Minutos com o Fábio. Vamos falar hoje do maior erro do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez uma cagada sem tamanho no dia de ontem. E também, óbvio, a Globo está pé da vida, porque de acordo com os jornalistas idiotas que eles têm, eles estão nervosinhos porque o presidente Donald Trump pode se tornar presidente sendo condenado. Isso! Você não ouviu errado. A Globo, ela acha que um país não deveria ter um presidente condenado. A Globo acredita que um presidente condenado é muito ruim para a democracia do país. A Globo! Ah, meu amigo! Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Todos os dias, às seis horas da manhã, nós estamos aqui. 22 Minutos. Vá no comentário quando termina o vídeo e diga pra mim, bota uma mãozinha assim de oração, se você realmente ficou até os 22 minutos. É um número muito sugestivo, né? Vamos começar com o Alexandre de Moraes. É muito interessante isso aqui. Vamos lá, que aqui eu quero falar mais ou menos duas coisas. Vamos lá. Alexandre de Moraes mandou prender duas pessoas que estavam ameaçando a própria família do ministro. Alguém lembra se a Lava Jato já fez isso? Está aí mais uma coisa que a Lava Jato nunca fez. Em primeiro lugar, os dois presos não têm foro privilegiado. Qual é a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esse caso? Nenhuma? Zero. Moraes não tem poder para fazer o que fez. Em segundo lugar, não existe foro privilegiado da vítima. O fato de os crimes terem sido cometidos contra ministros supremos não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. A competência é da Justiça Federal da primeira instância. Mas o Supremo não está nem aí. Desde 8 de janeiro e desde o caso do aeroporto de Roma, o Supremo julga quem ele quer e ponto final. Afinal de contas, os ministros são a própria democracia. Ou ainda, eles são a lei, como dizem por aí. Em terceiro lugar, Moraes jamais poderia ser o relator ou juiz desse caso porque ele tem interesse direto no seu resultado, na condenação e na punição de quem ameaçou seus familiares. Isso aqui é o básico de qualquer democracia liberal que respeite e que observe o sistema acusatório, os direitos das pessoas. Mas essas civilidades mínimas deixaram de fazer parte da cartilha do Supremo faz muito tempo. Contra aqueles que o Supremo percebe como inimigos, não há garantismo. Há apenas caça às bruxas, fogueira, forca e inquisição. Enquanto isso, a OAB, a OAB, o perro, os advogados garantistas ou seriam ex-garantistas. E os supostos defensores do direito de defesa seguem calados ou se fingindo de mortos. São as mesmas pessoas que gritavam histericamente contra a Lava Jato, que nunca fez 1%, 1% do que o Supremo faz hoje. Ex-garantistas. Vocês são hipócritas, como os fariseus da época de Jesus. Vocês são dois pesos, duas medidas. Vocês defendem direitos para poderosos, para os corruptos de estimação e defendem direitos para quem paga vocês a peso de ouro. Mas vocês são subservientes aos arbítrios do Supremo. Vocês são puxa-sacos, covardes, falsos defensores de princípios e valores. Vocês coavam mosquitos, mas agora engolem camelos. Vocês procuravam ciscos dos olhos dos outros, mas vocês têm traves árvores nos seus. Guias cegos, vocês são uma vergonha por se esconderem agora. Tudo para agradar os poderosos. Como é que vocês se aguentam? Olha isso aqui. Ameaças à família de Moraes citavam comunismo e antipatriotismo. A Polícia Federal cumpriu dois mandatos de prisão nesta sexta-feira contra acusados de ameaçar a família de Alexandre de Moraes. Bom, aqui nós temos dois pontos. Primeiro ponto, nós não sabemos se isso é verdade. Na verdade, são três pontos. Primeiro, não sabemos se isso é verdade. O Alexandre de Moraes mente para cacete. Então, a gente não pode simplesmente ouvir o que ele diz e dizer que é verdade. Por quê, Fábio? Porque nós já temos... Já aconteceu com a gente antes. Cachorro mordido por linguiça tem medo... Cachorro mordido de cobra tem medo por linguiça. Mordido de linguiça é sacanagem. Então, o cachorro que é mordido de cobra tem medo de linguiça. O Alexandre de Moraes, ele contou uma historinha aí, algum tempo atrás, que ele tinha sido agredido no aeroporto de Roma. Depois ficou sabendo que era tudo falcatrua, conversa fiada, mentiroso. Então, o que acontece? Não dá para confiar nesse cara. Não dá para confiar. Mas, ele está dizendo que sua família foi ameaçada. Então, nós primeiro... Primeiro que não dá para confiar. Mas, se for verdade, é uma coisa ridícula. As pessoas têm que parar de usar o fígado, né? É o que a gente fala sempre. Sempre no meu canal, eu tento alertar as pessoas a nunca usar um fígado, né? Porque você está pé da vida, você está nervoso, você está estressado. Você começa a falar coisas que você não deveria falar. Isso aí vai acabar prejudicando você, a sua família. Então, entendeu? Seja... Cara, tenha controle próprio. Não fale coisas que poderão destruir a sua vida e a sua família, pessoal. Não vale a pena. Está muito nervoso? Dá uns gritos, cara. Sei lá, dá um soco num saco de batata. Tira o estresse, de alguma forma. Mas, não vá tirar o seu estresse em rede social, em internet. Porque, às vezes, eu vejo. Outro dia mesmo, a gente estava fazendo uma live. Entrou um rapaz que eu vejo, ele há muito tempo, nas minhas lives, meus vídeos. E ele começou a dizer um montão de coisas. Eu tive que dar uma bronca nele. Mas, é para o bem dele. Porque você está falando na internet, meu filho. Está todo mundo vendo, pô. Às vezes, é uma raiva. Às vezes, é um desabafo. Porra, não desabafa na internet. Porque, de acordo com os estogados, tudo que você faz na internet fica para sempre. É um fragante perpétuo. Então, tenha cuidado. Entendeu? Tenha cuidado. Então, se isso for verdade, os rapazes têm que ter cuidado. Não faça isso. Ameaçar não é o que nós fazemos. O nosso trabalho não é ameaçar ninguém. Você não deve ameaçar ninguém. Muito menos a família de alguém. Então, cara, não use o fígado. Não use essa raiva. Simplesmente, vamos lutar. Nós vamos vencer da forma que tem que ser feita. Então, esse é outro ponto. Agora, o terceiro ponto é que eu falei. Se realmente ameaçou, essas pessoas precisam ser investigadas para saber se a ameaça é uma ameaça real. Porque, por exemplo, se o Fábio fala assim, eu vou pegar a lua e vou jogar a lua na cabeça do Lula. Uau, o Fábio ameaçou o Lula. Não, não, não. Isso é um crime impossível. Não tem como carregar a lua e jogar em cima de alguém. Então, não é uma ameaça. É uma bravata. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, se realmente aconteceu algo, é saber se é uma bravata ou se é uma ameaça. Se é uma ameaça, as pessoas têm que pagar. Não pode deixar essas pessoas simplesmente ameaçando os outros. O que, Fábio, qual a diferença de uma bravata para uma ameaça? Porque a bravata é algo impossível. A ameaça é algo que realmente pode ser feito, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, a ameaça é algo sério. E lembrando, pessoal, que a OEB aí também, elas já estão indo para esses vagabundos, estão indo para a Suprema Corte para reverter a lei da Saidinha. Isso mesmo. Eu estava lendo a matéria. Eles, essa organização dos advogados protegidos, protetores de bandido, eles irão ir ao STF para cancelar a lei da Saidinha. Então, é uma coisa assim, cara, de outro mundo. Então, você vê vários erros. Como que o Alexandre de Moraes, um juiz da Suprema Corte, ele vai, primeiramente, mandar a polícia prender e aí ele fica no caso. Mas o caso é uma ameaça à família e uma ameaça a ele. Então, o que o Alexandre de Moraes faz? Vou tentar explicar para você o inexplicável, tá? Porque ele fala assim, mas, Fábio, essas pessoas não têm foro privilegiado. Então, por que essas pessoas estão sendo julgadas pelo Alexandre de Moraes? Se o Alexandre de Moraes é da Suprema Corte, só pode julgar pessoas que não foram. O que acontece é que ele colocou essas pessoas no crime, da invenção deles lá no dia 8. Todo mundo ali no dia 8 que está sendo julgado pelo Alexandre de Moraes. O Moraes é um balde, né? Ele criou essa visão dele, que é um balde. Então, ele colocou essas pessoas também. É um crime contra a democracia, é um crime contra o direito. Então, o Alexandre de Moraes, no narcisismo dele, ele é a democracia. Ele é isso tudo. Então, se alguém ameaçar a ele, está ameaçando a democracia. Se alguém ameaçar a ele, ele cai nessa lei. Então, é por isso que esses rapazes estão sendo julgados pelo Alexandre de Moraes como as pessoas no dia 8 foram julgadas pelo Alexandre de Moraes. Exatamente por isso. Ele conseguiu colocá-los no mesmo crime contra atos antidemocráticos. Então, ele foi colocado no mesmo crime. Então, por isso que está ali. Então, esse é o ponto que ele está sendo julgado. Agora, como que um juiz pode julgar um caso onde a família dele foi ameaçada? É a mesma coisa que nós falamos no dia 8. Lembra? Que ele tinha sido ameaçado, ele disse que tinha sido ameaçado enforcado e tudo isso. Então, ele é o cara que julga. Ele está julgando e beneficiando disso mesmo. Então, isso é um problemaço. Aí, muitas pessoas falam, não, Fábio, o que ele está usando também é o seguinte, ele está dizendo que isso que esses dois rapazes fizeram era uma ameaça a ele para que ele realmente saísse do caso. Então, ele não pode sair do caso porque tentaram tirar ele do caso. Não, não é isso. É uma coisa ilegal que ele está fazendo. Então, isso aqui é muito ruim para a nossa democracia, se ainda existe. É muito ruim para esse Brasil. E até mesmo pessoas de esquerda começam a ver os erros do Alexandre de Moraes. E aquela coisa, cara, o Alexandre de Moraes, a única forma disso terminar é a gente impeachmando o Alexandre de Moraes, destogando o Alexandre de Moraes, colocando crimes, julgando o Alexandre de Moraes, e se ele for condenado, for preso por tudo que ele tem feito com o povo brasileiro. Então, ontem nós falamos de mais e mais dinheiro que ele vai acabar, indenização que ele vai acabar tendo que pagar. E essas indenizações chegando, cara, bem provável que ele venha a cair mais e mais de problema. Aqui vai ser milhões e milhões e milhões e ele vai ter que pagar de alguma forma. E o povo, né? Nós iremos pagar as indenizações, mas ele tem que pagar porque ele precisa ser impeachmado ou algo assim acontecer na vida dele. Aí nós vamos aqui, mudando de assunto, vamos falar, claro, é aquele absurdo dos absurdos dos absurdos. Nós temos aqui, eu quero botar duas coisas para você. Primeiro, vamos falar um pouco aqui do dia do presidente Donald Trump e a Globo. Olha o que a Globo falou aqui. Vamos lá. A prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Pessoal, é assim, tipo, isso gera um problema para a democracia americana que fica mais fragilizada. E a Globo abismada que uma pessoa pode assumir a presidência dos Estados Unidos estando condenada. Fala, ô Globo, vocês elegeram um bandido. Vocês colocaram um ladrão como presidente do Brasil. Vocês estão dizendo que a democracia do Brasil agora não existe mais porque você tem um condenado? Agora, lembremos, o presidente Donald Trump não foi condenado em três instâncias. É bem capaz dele recorrer e isso ser revertido. O Lula foi condenado em três instâncias. O presidente Donald Trump foi condenado de um crime que não é crime. Não é crime. É uma contravenção. Tanto é que nunca ninguém foi preso por esses crimes. Porque ninguém é preso por isso. O presidente Donald Trump tem, o que, 70 anos, 77 anos de idade. Então, isso não dá cadeia, isso não dá prisão. Isso não dá nada disso. O Lula, ele foi condenado por corrupção. Lembrando das três instâncias, corrupção, roubou o povo, sequestrou, fez a desgraça com a vida do povo. Então, as pessoas precisam entender isso. É uma diferença animal. Não tem nenhuma comparação. Mas aí tá. A Globo feliz com Lula e a Globo muito triste com o presidente Donald Trump, já aceitando que o Trump vai acabar ganhando essas eleições. Pessoal, hoje, a uma hora da tarde, nós temos a nossa live que nós falamos dos Estados Unidos. Ainda tô procurando um nome para o programa, né? Seis da manhã temos 22 minutos com o Fábio. A uma hora da tarde, eu quero um outro nome. Mas é um nome só. Nós iremos falar especificamente sobre os Estados Unidos. Cara, vai ser tipo uma aula, vai ser tipo um curso pra explicar pra você tudo o que realmente acontece aqui nos Estados Unidos, né? Então, tá aí. A vergonha da Globo. Agora, um outro ponto interessante aqui é o seguinte. Essa aqui também é... Eu preciso mostrar pra você. Eu vou começar a mostrar pra você pouco a pouco essas coisas aqui. Aqui. Olha o Pondé, pessoal. Olha o que o Pondé falou aqui, né? O Pondé, ele fala, ó. Lula deixa a embaixada em Tel Aviv vazia. Isso sinaliza uma crise diplomática grave. Parabéns aos judeus... Aqui, o... Parabéns aos judeus petistas pela sua estupidez. Mas atos antissemitas por parte do governo petistas virão. Então, esse... O tal do Luiz Felipe Pangaré, é o Luiz Felipe Pangaré, ele não vai nos enganar. E eu não vou deixar com que ele engane você. Porque nesse momento em que o Lula fede, porque o Lula, nesse momento, ele é... Ele é um cara leproso, é um político leproso. Então, o que acontece? Todo mundo quer sair de perto. Mas nós não esquecemos o que aconteceu no verão passado. O Pondé, o tal Pangaré, é um desses que apoiou o Lula. E vamos lá. Olha só o que ele falou aqui. Não vamos esquecer o verão passado. Olha só o que ele falou aqui. A dúvida é que o Lula é um grande político. Muito melhor do que o Bolsonaro. Como político. Capaz, técnico. Uau. O Lula é muito bom político e o Lula é muito mais... Quer dizer, muito melhor do que o Bolsonaro. Muito capaz. Aí esse mesmo Pangaré, depois ele quer dar uma lição de moral para os judeus que ele diz estúpidos, parabéns aos judeus petistas pela sua estupidez. Mas ele não é um estúpido tão quanto os outros. Porque eu concordo com ele. Um judeu que votou para o Lula é um estúpido. Mas o Pangaré é outro estúpido. Porque ele apoiou o Lula. Ele também apoiou o Lula. E isso é um fato incontestável que nós precisamos entender. Então é mais um deles. É mais um desses que a gente vê que quer passar pano mas não consegue passar pano. É mais um desses. E aqui nós temos um vídeo daqui do Gustavo Gaia que eu vou mostrar para você que é muito interessante. Vamos lá. Olha só. Eu quero mostrar só a parte essa parte aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Vamos lá. E falando que o Lula foi inocentado e levando uma escovada do jornalista Paulo Beres. Assista o vídeo. o nosso líder presidente Lula sofreu e que ele foi absolvido. Não, ele não foi absolvido. Ele não foi absolvido. Nós como jornalistas a gente vai no fato. E o fato é que as provas contra ele foram anuladas por conta de uma instância equivocada que teria feito o julgamento do processo dele. Exatamente. Mas o termo é que ele é inocentado. Ele não está inocentado. Desculpe. Gosto demais da senhora mas sou obrigado como jornalista a discordar. Pode discordar o tanto que você quiser, Paulo. Ele não foi inocentado. Uma pessoa que está respondendo o processo ela fica inelegível como ex-presidente Bolsonaro. Mas o processo dele foi... Então ele pode candidatar. O Lula também esteve inelegível. Ele foi justamente. E aí hoje ele não está. E ele foi eleito presidente. E o processo foi anulado. Cara, rapaz, é muito engraçado falar com um petista, né, cara? Ele gosta de bandido. Todo mundo sabe que o Lula só é presidente hoje por uma falcatrua da Suprema Corte que fizeram uma jogada política e apartilaram da cadeia. Foi isso, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe disso. O Lula não foi inocentado, mentirosa e uma deputada que supostamente é advogada. Então se você é um advogado e você diz que Lula foi inocentado você é mentiroso. Porque isso não é um erro, né? Isso não é um erro. Isso é uma mentira. Mas é o jogo da esquerda. O jogo da esquerda é mentir, mentir, mentir e mentir. O Lula, ele nunca foi inocentado houve uma falcatrua houve uma jogada política pra tirá-lo Lula da cadeia porque eles queriam colocar o Lula onde ele está para que o babaca do Bonner chegasse na hora, perto da eleição dissesse Lula, você foi inocentado você não deve nada à justiça não deve sim ele nunca foi inocentado como eu falei foi uma falcatrua que foi feita e aí é aquele coisa eles criticam o presidente Donald Trump mas eles elogiam o Lula porque o Lula está dando dinheiro pra eles e o Trump não essa é a grande verdade. Galera, hoje lembra você que eu tenho uma novidade muito boa pra contar pra vocês a uma hora da tarde, tá? Eu conversei com um advogado sobre o caso do presidente Donald Trump li algumas coisas aqui vi várias matérias então tem coisa boa pra gente falar com você a uma hora da tarde sabe que eu quero falar treze horas mas o número treze é o número da desgraça, né? então eu fico, sei lá, quando eu falo uma da tarde eu falo, as treze horas não, as treze horas uma hora da tarde melhor uma hora da tarde de vez em quando eu falo treze mas é uma merda, né? a gente tem que falar uma hora da tarde e parar de falar treze, tá bom? então Deus abençoe todos vocês galera, que você tenha um dia maravilhoso coisas boas acontecendo na tua vida lembrando você que todos os dias às seis da manhã estamos aqui vinte e dois minutos com o Fábio, tá bom? tchau, tchau te vejo ou a uma hora da tarde ou qualquer outro horário tchau, tchau galera Deus abençoe a todos vocês tchau tchau